Nós somos Joy e Iris. A gente está viajando de bicicleta pelo Brasil desde 2017. A gente saiu lá do Rio Grande do Sul e agora a gente já está no estado do Pará. Mais precisamente na capital, que é a cidade de Belém do Pará. E agora a gente já está partindo da cidade de Belém. A nossa cidadinha por aqui foi curta, mas foi muito incrível, foi maravilhosa. A gente tem muito a agradecer a todas as pessoas que a gente encontrou por aqui. E hoje a gente está indo, sabe fazer o quê? Conta aí, Iris. Pegar o barco para ir para o Amapá, na cidade de Macapá. Vai ser o primeiro grande barco que a gente vai pegar aqui na Amazônia e essa viagem já vai durar 24 horas. Estamos na Amazônia. Já estamos na Amazônia, velho? Estamos, velho. Não cai a minha física, a gente está na Amazônia. A gente está na Amazônia, a gente está na Amazônia. A gente está na Amazônia. Mas antes, a gente vai fazer uma paradinha para comprar uma rede. A gente tem uma rede só e a gente precisa de mais uma rede porque no barco o negócio é de rede. Você pendura a sua rede e vai. E a gente vai comprar uma rede aqui em Beleza Parada. Estou achando tudo muito, 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 muito legal. Aí tem as redezinhas mais baratas que são aquelas que chamam de garimpeira, que são aqueles tecidos sintéticos bem levinhos. Que eu acho que vai ser o melhor para nós, né? É, vamos ver quem a gente conta de rede aí. Tem várias opções, aparentemente. Isso aqui é mais barato. 35. Isso aqui é 40. Ah, legal. Vamos ver o tamanho dessa. Ah, as duas são bem grandes. Ah, são grandes. Bora? Bora. Já vou do seu avó. Você vai tirar uma soneca? Que legal. Não, 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 não. Conseguimos, chegamos a tempo, embarcamos, tá tudo certo Agora a gente vai deixar nossas bicicletas aqui, junto com várias outras coisas, inclusive moto Que nem essa que tá chegando agora aqui Tem até um carro ali dentro E vamos subir, e vamos lá encontrar um lugar pra botar nossa rede É muita, muita rede, rede de todo tipo, rede de toda cor, rede de todo mundo Muita rede, muita rede, nunca vi tanta rede junto, você já viu? Bora lá Aqui tem, nesse andar aqui do barco, tem vidro nas janelas, então pra quem sofre com frio, talvez fosse melhor ficar aqui Mas eu boto com a gente, vamos lá em cima, vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada Bora Bora Que legal que aqui tem bebedouro e ar-condicionado Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, coisa boa Estamos embarcadinha, tudo certo Está um calor Mas a moça ali diz que quando chega mais pro meio do rio fica fresquinho Estamos esperando esse momento Ainda não saiu o barco, né? Mas vai ser tão legal, viu? Tá sendo, olha aí É, mas vai ser ainda mais legal Você vai lá no banheiro agora? Eu vou, vou te levar junto então E eles falam pra eu gravar o banheiro, eu entrei gravando ali, achei que ia ser algo muito diferente Eu falei assim, nossa, mas só o vaso sanitário e a pia Mas aí eu olhei pro lado, olha aqui o chuveiro, é aqui, ó Tipo, é isso, esse é o banheiro Zarpamos Nosso ponto de atracação é em Santana, área pontuária, ponto irmão Santana Previsão de chegada para Santana às 15 horas Previsão de chegada para Santana às 15 horas De amanhã Aqui na frente do navio, tá ventando pra caramba E é muito gostoso A gente tá na Floresta Amazônica A gente tá na Amazônia A gente tá vendo Floresta Amazônica Tá chovendo Nossa, chuva tá grossa mesmo, viu No começo da viagem a gente sai ali da cidade de Belém e vai passando entre algumas ilhas Assim, o rio já é grande, assim, já é impressionante Mas aí um pouquinho depois a gente chega num outro rio Que é ligeiramente maior E é muito impressionante o tamanho do rio Tipo, é muito impressionante Essa câmera aqui não vai nem pegar a outra margem É que tipo, a margem tá muito distante Por isso que você tem ideia de como que é grande, entendeu Tipo assim, você vai assim normalzinho Ah, vou ver o outro lado do rio Aí você olha, tipo, tá lá o outro lado do rio Tipo, é muito grande, deve ter, sei lá, uns quilômetros Quilômetros Largos quilômetros Não são poucos quilômetros São largos quilômetros de largura Esse rio E aqui temos mais uma vez E eles com frio no Pará Tá ventando E a gente comprou pra fazer um lanchinho aqui no barco De um rapaz que tava vendendo na entrada do barco O fruto da pupunha Sabe o palmito pupunha? Então, a árvore é uma palmeira que dá esse frutinho vermelho E aí você cozinha com sal E o cara, esse rapaz, já tava vendendo a pupunha cozida A gente comprou por 4 reais A gente já experimentou Não é a primeira vez Então, dá pra explicar como é que faz Porque no começo a gente Tava apanhando um pouco da fruta aqui Tipo, essa casquinha dela aqui é bem dura Então você tem que descascar E pra descascar tem um sentido Você tem que morder Tá vendo que tem uma partinha aqui assim, ó Que é a bundinha dela E uma outra partinha aqui Tem que morder nessa outra partinha e descascar ela daqui pra cá Senão você vai ficar com o dente cheio de fiapo E não vai fazer descascar A churruja Entendeu? E vai descascando E aí? Já com o frutinho peladinho, é só comer Tem um carocinho aqui no meio E é super macio E super saboroso também O sabor, por incrível que pareça, lembra muito o pinhão Que a gente come lá no sul, no sudeste do país Tem uma textura meio purê, sabe? Muito gostoso E aí, né? Se quiser passar essa refeição vai ir Baixar lá no segundo piso Tá certo esse aqui E olha como estamos aqui Começaram a servir a janta Como a gente entendeu lá embaixo Só que a janta aqui é paga Não está inclusa no preço da passagem Que é bem carinho A gente pagou 250 reais por passagem E na verdade a gente fez uma coisa Que a gente não recomenda você fazer Que é comprar de um vendedor ambulante Ao invés de comprar no guichê Porque a gente não teve outra opção No caso a gente chegou no domingo E só tinha esse vendedor O guichê estava fechado Só tinha esse cara que era um representante da empresa Que faz o rolê E aí a gente ia tentar pegar com a ind jovem Que pode ser metade ou 100% do valor E não rolou Aí a gente teve que pagar E ainda quando a gente chegou aqui Disseram pra nós que a gente tinha que pagar Mais 50 reais por bicicleta Então só pra ir de Belém pra Macapá Já se foram 600 reais Mas é o preço de fazer essas aventuras aqui Pelo jeito né É porque são barcos também Que levam muitas horas Porque travessia Então a gente até entendeu assim Mas das próximas a gente vai tentar ir pelo guichê E tentar usar a ideia jovem Porque de fato somos jovens de baixa renda né A gente não tem ideia jovem de graça E a gente já aproveita então Pra agradecer toda a nossa comunidade apoiadora Os membros do canal A galera que está lá no Apoia-se E a galera que manda um pix Pra fortalecer a nossa viagem Porque isso é muito importante E ajuda a gente a seguir desbravando esse mundão E trazendo aqui pra você também E como a gente já gastou toda a nossa grana Pagando a passagem A gente não vai juntar aqui Mas a gente veio preparado Trouxemos lanchinho Trouxemos pão Trouxemos arroz Trouxemos tomate Trouxemos pasto de amendoim Então a gente vai fazer o nosso lanchinho aqui mesmo Trouxemos Trouxemos arroz E o barco fica com todas as luzes acesas Todas e todas Aí o dia interessa tapar o olho de alguma forma É super claro Pra dormir Por causa Por essa a gente não esperava Então a gente tá esperando Tipo nove Dez horas da noite Tipo Que horas da noite Eles vão apagar a luz Não apagaram Tchau Tchau Tchau, tchau. A gente acordou bem cedinho pra ver o sol nascer daqui do barco, que foi espetacular, viu amanhecer no meio da Amazônia e depois que o sol nasceu, a gente desceu aqui de volta e vamos tirar um cochilinho, já que a gente não tinha dormido tanto assim durante a noite e agora são umas nove e pouca da manhã e a gente tá quase chegando no rio Amazonas e aí eles, tá dormindo. Caramba! Já fazem 21 horas que a gente tá dentro do barco e agora tá caindo uma super chuva no rio. Cara, a vontade que dá é colocar uma cadeira aqui ó, aqui na frente do guarda-corpo, fica olhando, assistindo a natureza acontecer. É um espetáculo, né? É, a gente só não pôs a cadeira, porque a gente já tá parada aqui olhando pra gente. Passa a casa das pessoas, passa as pessoas em canoas, em bateiras pelo rio, passa chuva, sai chuva, cores no céu, nuvens diferentes, florestas, sons. É muito interessante, uma viagem interessantíssima. Durante todo o percurso, a gente deixou a localização do celular ligado e a gente fica vendo no mapa antes que a gente tá assim, nossa, olha, a gente tá aqui, agora a gente tá aqui, agora a gente tá aqui, agora a gente tá aqui, ó. Tipo, ai, esse rio é fininho, esse rio é largão, esse rio é estreito, esse rio é médio, esse rio é grande, gente, que da hora, quantas comunidades tem aqui, vai ter sinal, não vai ter sinal. Tchau, tchau, tchau. Hoje a gente decidiu que vai almoçar no barco, porque a gente ainda vai pedalar lá quando chegar lá em Macapá, e a gente vai pôr a foto que foi comida, então a gente vai dividir uma marmita. Bora lá. A gente veio aqui dar uma olhada no que que tinha no almoço, mas pra quem é vegetariano, é muito fraco. É só arroz, feijão, macarrão e uma saladinha muito sem vergonha, aí não vale a pena pra nós pagar 25 reais pra só isso, tá valendo não. Tipo, se fosse uma saladona, se tivesse algum legume, alguma coisa, mas... E a gente tá aqui fazendo nosso lanchinho, como sempre, fazendo uma coisa meio absurda pra comer melhor. E eu enralando uma cenoura no barco, no meio da massa. A gente tá aqui com a família de Chicago, pega a gente, amigo Mauro. A gente tá aqui com a nossa alegria ali no restaurante do barco, vende açaí. Aí a gente pegou um potinho que já vem com a farinha e a gente, como ainda não é raiz, vamos misturar com o melado que a gente tem aqui pra ficar gostosinho. Mas a real é que aqui a galera também mistura açúcar. A diferença é que normalmente mistura, xarope, guaraná, leite milho, leite condensado, ml, jujuba, entendeu? Essa é a diferença, mas o pessoal também fala um pouquinho de açúcar. E agora vai ser uma colherada no açaí, colherada no melado. Já vai completar nosso almoço. Depois de 23 horas no barco, a gente começa a ver a cidade de Macapá. Mas ainda vai levar no mínimo uma hora e meia pra chegar lá. Estamos chegando depois de 20 e tantas horas dentro desse barco. Eu tava cansada falar real pra você aqui. A gente vai correr porque chegou mais rápido que a gente vai jogar. Iris, você tá ciente de que a gente vai descer em outro estado já? Não. A cidade da Macapá? É a nossa 21ª. 22ª talvez? Já nem sei, a gente vai fazer a conta e depois a gente fala aqui o número certo. Chegamos no 21º estado da viagem. Estamos com os nossos pezinhos no estado do Amapá. E agora a gente vai pedalar até Macapá, que é a capital e fica a 22km daqui. Mas isso aí é história com o próximo episódio. E eu quero saber o que você achou dessa viagem de barco. Você encararia 24 horas direto assim no barco? Um spoiler, vai ter barco muito mais longo nos próximos episódios aqui do canal. Então não se esquece. Bora, bora que a gente tem que pedalar e a gente vai pegar mais um barco ainda hoje porque a aventura continua. Verdade, a gente vai pra uma cidade muito legal. Bora bim, bora bim, bora bim. Vamos lá.